A primeira viagem, sem dúvida, me marcou por uma questão de representatividade pura, assim. Eu saí daqui do Brasil numa situação em que eu ficava cinza nas fotos ainda. Eu era sempre a exótica, sabe? Aí vamos fazer... Era sempre em mim, sempre em mim. Eu falava, cara, não é possível que esse raio caia sempre no mesmo lugar. Porque no começo você fica tentando justificar, né? Ainda mais quando você não tem um letramento, quando você não entende o racismo em si, eu era muito nova, não tinha outras pra poder... Porque esse lugar também, não só me espelhar, de poder dividir, compartilhar o que eu sentia. Porque as poucas vezes que eu tentava falar sobre o assunto... Ah, mas você é a top. Ah, não, mas você é não sei o que... Do tipo, você não tem o que reclamar, porque olha, tipo, você é a única preta que tá aqui, cara. Na entrelinha era esse o recado. É tipo da graças a Deus, né? É, é meio assim, agradeça por você tá aqui, sabe?